Essa é a batalha do galo e ninguém fez da minha sangue E o que cês querem ter? Sangue! Essa é a batalha do galo, o galo alto, o meu galão E o que cês querem ter? Sangue! O sangue mano é essa bosta, sinceramente meu ouve do sangue Aí chega até dar dó Você começou fazendo florzinho, cantadinho Deixa o rap comigo e volta a cantar forró Eu não cantava forró Mas que uma se sacode Ela sobava comigo, travou da gatinha No monte do rap eu cantava é pagode No pagodinho cê sabe que eu mando na moral Ele achava que pegava a mina sozinho Só que ela tava com outra no fundo de guitarra Falou até do anão Afinal a fita pode pá que você nunca é um jifre A mão que cresce, fala pra mim que mundo que ser vive Eu não entendo, pode pá da sua existência Porque sua rima tem carência Rima não tem carência, eu não preciso dessa fita Sinceramente na rima você só se conflica Tá ligado eu vou improvisado Se cê ainda não viu a não crescer Cê tá fumando chá errado Você fala de atirar Cê tá ligado que a rima é rara E cada meu braço mano já vou atirar na sua cara Cê tá ligado se liga na fita De tanto que eu atiro na sua cara É capaz de ficar bonita Ficar bonita vai ser conveniente Se acerta na minha cara Acerto nada a sua mente Isso que é quando você se prorroga Eu acerto na sua mente É isso que te incomoda Não me incomoda, tá ligado? Se liga, essa é a surra Como cê quer falar de mente Sendo que você que é burra Cê tá ligado? Eu respeito a minha trajetória E quer falar de mente Você que é a burra da história Ninguém é burro Você é um passe não Ninguém é burro Tem de gente que é descovida de educação Você não entende Se é sequela Vai falar de educação Pra quem mora na favela Tá ligado, não dá bola Tá ligado, tá explicado Porque cê fugiu da escola É desse jeito Se liga, não tá com nada Em matéria de rima Hoje você tá reprovado Não tô reprovando Aqui você tomba Eu já passei Tô estudando Mas isso vai da sua conta Então Aqui cê sabe Você é no atura Eu te bato E ainda jogo o chapéu Da forma duro Você é uma ligada Não tem nada Não tem nada Você é um voz É malo Eu rindo no intuito E arrebenta você Na rima eu gosto muito Então cê cala a boca Que um dia arrebento aqui Mostra pra você Meu mano Que você não é MC E vai papo pro papo Cola sua boca amigo Acho que não sabe Quando tá agora Cê tá fodido Agora apanhou E a rima já tá da hora Então desce do papo Vai me aplaudir E a licora Claro, eu sou o dois Menor Isso é verdade Que você é um erro A vergonha da cidade A vergonha da cidade Mano, não vai perder Como você se sente A vergonha batendo em você Agora eu já vi Que você é um recalcado A vergonha da cidade Batendo no retardado Cala sua boca Deixa eu explicar uma parada A vergonha bate em mim Em volta Não aguenta nada Mano, cê acha que eu vou peidar pra você Cala a boca Pode crer Não vai peidar Porque eu não representou Pelo cheiro do fedor Parece que cê já pegou E com cala sua boca Põe que a rima tá da hora Cê acha que é tão soltosta Cê caiu fora Para, mano Para, mano É sem arruaça Se você for chamar louco Cai com cor da sua calça Acciocínio crítico Aqui você tá mudando Todo mundo Aí ele se liga Cê pega na referência L7 Agora cê é esgob Cê fala de prata Meu nome Mas o dia cê bronze Ação não Cada não reto Seu seguro na cobre E o patroa é reto O malo Eu vim te dizer Aí meu pai Se vem o era de mim Cê vai chegar onde eu cheguei Mas você tá no subterrâneo Sua praca é superficial A ideologia de urânio Morou? Por isso aqui não se se pode Infelizmente cê não represento o hip-hop Mas cê tá ligado Mano, o rap é stan Incluiu Você não consegue Porque o meu rap é prático Mas ó Cê não fraca Porque eu vou te dizer É quantidade de Não tiraram e tá te batendo Só que rima do aqui Parceiro Você é seu aguela Aí Tira na sua mão É uma aguela Sabe por quê? Você não é trela Eu sou o diante da lama Representando a favela É uma aguela Se liga, mano Isso é brincadeira Dinheiro na minha onda Com ela Com a comida na geladeira Mas é do cara Mas é de língua Eu sou homem Só sabe o valor da cozida Quem já passa o fome Que poeta, mano Na verdade Cê só pede Cê foi escrever poesia Mas faltou aqui sua tinta É diferente, mano Eu erro meu papel Faltou a sua tinta E você queria com seu papel Eu noquei o meu papel Agora Cê sustento o box E hoje falta tinta Eu não vou escrever com sangue Cê tá ligado O parceiro que a rima Agora não refere Descrevo de sangue Poeta na tua pele Como que cê não entendeu? Vê se assemelha Ou foi mais barulho Não tá com pau na sua orelha É diferente, mano Agora cê pode passar Eu não vou te ouvir Porque eu tô fome Não vou ensar jazinha Cê cortou dois verso Meu Cê tá ligado Que você retrocedeu E se foda Agora que eu vou Virando no bordo Se cortar meu verso De novo Hoje eu vou virar O seu pescoço Mas que calma no pescoço, você é um tonta Então eu vou rimar agora assistindo essa resposta Só que cê sabe mal, sua mente que é lerda Eu cortei os seus vestes, você indica, isso é merda O meu rosto, cê tá ligado, então sai daqui Eu posso virar seu pescoço, mas cê não vira MC Cê tá nem... É, mas eu tô rindo aqui da sua cara de palhaço Sinceramente, meu mano, não vai que nem revanche Pode ir para, eu tava caguejando Mas é porque eu tava bem quente, não há chance Sinceramente, mano, eu tô ligado Olha a sua cara, ela é muito feia Se você tirar a toque e o bombeiro Ela vai ficar parecendo MC Brinquedo da UB Olha essa loma, tá no galo não Tá ligado que eu já causo seu rim Eu também sou brasileiro, tipo contra a leonha Chama, mas sente bagulha de mim Cê não vai conseguir me encaixar nessa trap Sinceramente, mano, eu sigo, eu brigo Eu tava te confundindo com MC Brinquedo Mas olhando assim, debaixo você parece um esmingo Olha só, eu vou te falar Queria ver, eu tá incomodado, paga lá que eu corto se eu quiser Corta se você quiser Sinceramente, mano, nessa rima cê se abre Cê chegou no barbeiro e falou Ô mano, manda o degradê Ele falou, traz a navalha porque eu não faço milagre Cê tá me entendendo qual que é É a última batalha, mas já teve várias E eu ganhei, mas com o mesmo jeito Não jogo na tua cara Porque quando eu sabia Aqui é antepassado Pode ter ganhado mil vezes Que isso é feito do passado Por isso eu chego consciente Você falou de passado que se foda Hoje eu te espanco no presente Sabe por que o meu talento é puro Hoje eu te espanco no presente Te arrependo no futuro Não aprende não Por que eu não viro ele Se o que eu tô fazendo aqui Eu vou rimando nessa pinta Agora perde pra gabi Cê é cali, mas vai cair Você sabe, pode dar Eu tô rimando nessa pinta Que agora eu vou te gastar Eu sou cali, eu vou cair Agora eu que vou mandar Até se você cair Eu estendo a mão pra você levantar Cê tá ligado, mano? Que ajuda até o irmão Se você não entende Eu disse, cê não tá em preocupação Tá falando isso aqui na frente Pra fazer bonito Na primeira bonidade Cê mata o seu amigo É diferente, mano Pode começar por favor Mas se você der pra lá Não perca bate de cuzão Não tô pagando de cuzão Agora que é o trantado Eu conheço meus amigos Eu tenho quem tá do meu lado Mas isso que cê não me entendeu Cê bate de cuzão Padre é boa, mas cê não tem vacilão Sabe que tá do seu lado, tipo teu Cê tá do lado dele Será que ele está do lado seu? É diferente, mano Eu vou te matar Não vou acabar Eu vou te matar Pode parar Não tá estando Que eu sou publicado Mas você não se rude Eu sou o terror Na casa do terror Me trouxe o fã Também eu sou o pé de cunha Ah, cê é o pé de cunha Eu sou o terror da casa Mas agora cê sai daqui Pode ser o terror da casa Cê não é terror de nada Eu sou terror de MC Mas agora cê tá ligado Pega o flow Você nem caixa não tá show Agora que eu tô mostrando Cê tá ligado Cê tá ligado Agora cê tá ligado Que vou te parando Eu tô no improvisado Pulo, otário E tem o foco atado Aí cê sabe, mano Depois você pode fazer Cala a boca, mano Que eu vou cortar sua jugulaia Eu vou chegar Só rir minha bosta Tipo, Iacute Eu vou quadrado Quantas letras cê tem lá no YouTube Não ouvir você falar Respeito o pai Que eu sou fã da rajada Corre na internet É fácil Cê sabe A verdade é crua Cala a sua boca, mano O que meu corre é na rua É Iacute Cê sabe É demorou Cê é cuzão No carrinho de Iacute Você entra em extinção É, mano Cê passa mal Os MCs que saíram Cê sai Seu destino é igual Agora que eu tô mostrando Cê tá ligado Passeiro Que o bagulho é louco E vai lutar Pra ter terceiro Sou igual eles não Pois eu chego até o fim O som não brilha para todos Mas onde brilhou pra mim Entendeu? Enquanto você não é consequente Sua estrela pode brilhar Mas eu tenho um universo Na minha mente Ahn Que esse livro eu tenho um universo Na sua mente Sério, mano Então cê pega e aprende Porque o voz aqui não é demente Se você tem um universo Me apresenta o Big Bang Cê é o Big Bang Mas cê tá ligado, parceiro Que essa anima é minha Cê pode ser o Big Bang E hoje eu surto lá no espaço E você não passa mais de um MC Estrelinha Ai, 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 ai Yeah, ei Tota esse cara no pé Mata esse cara no tempo Mata esse cara no tempo E, ei, ei, ei Então deixa eu matar outra Botando trap Cê tá ligado, mano Acabo com esse vercil Ele vem de correio Aparece a cachorra Mas tô vendo que essa cadela tá docil Cê tá ligado, mano? Você é invencil Cê não vai conseguir ganhar Rimo a mil Cê tá ligado, mano? E aqui é a questão de quem rima Mas não é a questão de quem entende mais, viu? Botando trap Essa é a minha rima Eu sou o cachorro mau Sou o rei das carrocinhas Se é que tem de bater no coleque É a postura visão Segura o tomado Eu sou o cachorro Uau, 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 cê tá vestidão Ele tá até latindo na batalha Cê sabe, né? Mano, mando proceder Sinceramente, você vai tacar a rocinha Por pegar umas cachorras mais novas que o Cê Uau, uau, uau Tá indo, tem que eu não sei marola Ele pega a rotinha, tem que eu não sei quebrada E passa na frente da escola Pra mentira, eu não pego as cachorronas Eu sou o velhão Pega as cachorronas de vinte e sua prima Tem vinte e cinco, já tá acertando o colo, né? Não, tô dizendo, galera, pra ser Prato nessa prisão Quer aprender a tia Tá perdido, eu apresento você, sou o meu Eu não falei de pederagia É eu da Batista Falando na batalha Tá ligado, cê não é verdadeiro Ele fala que ele é atrasante Pega as pessoas que a gente se combina Mas na verdade é uma punheteira Tá ligado, cê não é verdadeiro Conseguindo até o fim Sim, ele arrasta a mina pra cama Só que vem do cadernete, ela dorme de calça jeans Tá perdendo, pra cima, eu tô dando E é, pra mal tá ganhando esse ano Eu não sou punheteiro, você que tá se achando Mas sabe um bicho de quarenta anos Tá fingindo que tá vivendo Tê, quem sabe quarenta anos Tá cagando pra caralho Pão punheteiro pra você, tá faltando Sim, tá ligado Sim, tá ligado Ah! Ah! Ah!